Comunicação não verbal é praticamente 93% do processo. Ela fala muito mais. Então não adianta eu falar uma coisa e o corpo falar outra. E em números, né? Pra ser rápido, 7% são as palavras, 38% é a entonação de voz e 55% a expressão corporal. Então as pessoas, elas aprendem mais ou elas visualizam mais a gente pelos nossos exemplos, pelo como que a gente tá se vestindo, como que a gente tá se portando, do que com o que a gente tá falando. Coloca a mão assim, por favor. Já vem a pegadinha. Coloca a mão, até esquentar. Isso. Esquentou? Mais ou menos. Esquentou ou não? Agora esquentou? Esquentou. Então coloca a mão assim na nuca. Ah, quase que foi. Quase, Caí, na frente. Não te peguei dessa vez.